Nesse episódio da nossa série, a gente vai ver o grande Ari Sanches, um dos caras que foi muito importante na época da Jovem Guarda, principalmente na formação do casting que iria apresentar o programa Jovem Guarda. Ele vai contar pra gente como que ele conheceu o Roberto Carlos, no seu início de carreira, naquela formação do grupo que iria compor o programa. Ele era um cantor principalmente de músicas italianas, e com seu vozeirão todo, com aquela potência vocal toda que ele tem, ele se apresentava nos salões cantando músicas italianas, e segundo ele, o próprio Roberto Carlos gostava muito de ouvi-lo cantar, e aí foram se tornando amigos, amigos até de uma forma bastante pessoal, como ele também conta em outras histórias, de dormir um na casa do outro, de chamar a mãe de Dolores Tiroteio, que era a mãe do Ari Sanches, e o Ari Sanches chamava a mãe do Roberto Carlos de Laura Bandida, umas coisas todas que eles contam ali dessa época de juventude. E o grande Ari Sanches, que cantava músicas italianas, ele pessoalmente confidenciou pra mim que a grande tristeza dele não foi ter gravado um sucesso marcante, um sucesso que identificasse aquela música como sendo do Ari Sanches. Como ele fazia muitas interpretações de músicas italianas, faltou, segundo ele, uma música que o marcasse. Como, por exemplo, a Martinha tem uma música que caracteriza ela, ou o Gerry Adriani tem uma música que caracteriza ele, os vips, né? Sempre você ouve aquela música e já sabe que é daquele artista, que é daquele cantor. Segundo ele, faltou isso na carreira dele, né? Uma música que o marcasse como a definição da sua personalidade pra ser lembrado dentro do movimento da Jovem Guarda. Mas vamos ver essa história dele contando o seu início de carreira e como ele conheceu e se tornou amigo do rei Roberto Carlos. Dá uma olhada nessa história. Olá pessoal, para as pessoas que ainda se lembram da época dos Anos Dourados, Tive o privilégio de ter participado daquele movimento que começou lá fora e chegou aqui no Brasil. E, graças a Deus, fui um dos privilegiados de participar daqueles momentos tão importantes na música popular brasileira e até mundial, né? Nós, aqui no Brasil, vivíamos a época dos festivais, né? Os grandes festivais da Record, que eram assim, coqueluche do momento. E nos domingos havia um programa de esportes, que era na época do senhor Raul Tabajara, e televisionava os jogos, né? Então, a direção da Record estava preocupada em fazer alguma coisa no domingo pra também ganhar o espaço, né? De audiência. Então, na época, houve por parte da emissora uma ideia de se fazer um projeto voltado pra música jovem. Aí, esse programa foi cogitado ser feito por alguns ídolos da época, né? Começando pelo Demetrios, pelo Tony Campelo, pela Selly Campelo, né? Que estavam, assim, em evidência, com biquíni de bolinha amarelinha, tomam banho de lua, aquelas coisas todas. Mas já estava nascendo uma nova safra na época, né? Essa safra vinha sendo puxada pelos artistas da CBF, né? Renato Seus Bluquepes, o Roberto, Roberto Carlos, como sempre, né? E outras gravadoras que no meu corre agora, com o Trio Esperança, aquele pessoal mais do Rio. E aqui em São Paulo, alguns artistas como Jorge Freire, Mademetrios, né? Bom, o Roberto veio pra São Paulo pra trabalho de discos e começou a andar pela Noite Paulista. E numa dessas noites ele me conheceu cantando junto com um grupo chamado The Rebels. Nós participávamos daquelas finais de noite na Praça Rúsevo, na Augusta, ali com outras bandas, né? No caso, Jet Blacks, Jordans e os Rebels também. E eu era o Crona, juntamente com o Prini, Prini Lórez, né? E a gente, na época, era com o Quiluche. Então, o Roberto Viz se integralizou e ele gostava muito de me ver cantando as músicas italianas, né? E nessa época, paralelo ao movimento da Jovem Guarda, grandes artistas italianos estavam em evidência. É o caso do Nico Fidenco, do Sérgio Endrigo e outros, né? Rita Pavone, que até namorou com o Netinho dos Incríveis, né? E tudo isso fez um contexto muito bonito, né? De gerações, né? O romântico italiano, com aquela influência de Beatles, com aquele restinho de Elvis, né? Tudo isso daí englobando uma força que foi crescendo, crescendo e estourou como um vulcão.